MÉQUIÉ MÉQUIÉ FAMÍLIA Daqui fala o predador de notícias Atenção, é o predador de notícias Mano, primeira coisa A primeira coisa Se inscreva no canal família Ativa as notificações Compartilha esse vídeo em todos os grupos De WhatsApp, Facebook E qualquer rede social Eu queria sugerir também uma cena pra vocês Uma coisa simples, uma coisa top Uma coisa top, 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 top Na descrição do vídeo tem lá O link do Instagram do predador de notícias O link do Twitter do predador de notícias E o link do Instagram do canal MSTV A TV Que vocês sabem Chega até você E que não vos bajula Ok família Então sem mais delonga Sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo O combate à corrupção em Angola É uma farsa Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui Agora No canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula A você manega A corrupção O que é que não vai ouvir O jornalista angolano é crítico à governação do presidente João Lourenço Tal como foi em relação ao regime do seu antecessor José Eduardo dos Santos Afirma que a adoção de medidas cursivas para a recuperação de ativos angolanos ilícitos No exterior foi um erro estratégico Se o presidente tivesse a humildade de ouvir De perguntar o que é que se passa no mundo Como é que o mundo está Se a retoma da economia mundial vai ser possível durante o seu mandato O que é que devemos fazer Ele teria agido de forma diferente Ele cometeu erros que são insanáveis A ideia de punibilidade quase inquisitória não dá resultados quando os autores fazem Parte do mesmo Covil Critica O diretor do jornal Folha 8 considera que Além de um prazo Era preciso condenar quem beneficiou do erário público a trabalhar cinco vezes mais em prol Do desenvolvimento nacional O jornalista não acredita que Angola consiga recuperar o total dos referidos ativos Defende que, na sua estratégia de reformas João Lourenço devia rodear-se das melhores inteligências e fazer um pacto de regime O partido com mais corruptos por metro quadrado Tanete entende que o exemplo de transparência na gestão do bem público Deveria começar no seio do Movimento Popular de Libertação de Angola MPLA, o partido no poder Por ser uma formação transversal em todas as estruturas do Estado Até porque o partido que tem mais corruptos por metro quadrado no mundo deve ser o MPLA Quem conhece como se o rouba é capaz de tapar todos os canais do roubo É quase uma lesia à consciência intelectual dos demais Sublinha Este cenário, acrescenta o jornalista, cria uma imagem de descrédito e não é favorável À atração de investimento estrangeiro Embora seja prematuro fazer uma avaliação completa e concreta da governação de João Lourenço, Zéferino Boal, militante do MPLA em Portugal, aplaude as reformas lançadas pelo presidente angolano, de uma clara ruptura com o passado Não é fácil que alguém que, mesmo que queira assumir uma ruptura com o passado recente cujo sistema do qual fez parte, como ele próprio diz, tenha à sua volta muitos tentáculos de resistência ou de resiliência, alega O dirigente associativo angolano concorda ser imperioso no combate à corrupção No entanto, corrobora com o princípio de que este não pode ser o primeiro objetivo da governação Por outro lado, Boal avalia o facto do combate à corrupção não ter começado primeiro no seio do próprio MPLA Eu percebo o ponto de vista da ação de João Lourenço Se a sua teia de interesses que o elegeu estava dentro do partido Ele foi buscar a força do povo para modificar Portanto, ele tem procurado que seja o povo a forçar a mudança Não só do MPLA Ninguém é intocável de certo modo Sem questionar o método cursivo usado pelo executivo de João Lourenço Zéferino Boal está otimista quanto à recuperação de grande parte do dinheiro do estado angolano depositado no estrangeiro Acredito que sim, mas as coisas vão demorar ainda muito tempo Vai demorar provavelmente muito tempo a recuperar pelo menos grande parte Até porque muito da jurisprudência de Angola, para não dizer toda, assenta nos maus princípios e conduta que também os portugueses têm O militante do MPLA tem confiança no atual procurador-geral da república de Angola, Hélder Pitagros E, por considerar que ninguém é intocável, aplaude a justiça angolana, que fez bem começar por atacar figuras de topo como Isabel dos Santos Denunciada no âmbito da operação Luanda Liaques Se se começasse por pessoas menos sonantes o povo não iria aceitar O combate à corrupção tinha que começar por muitos dos nomes sonantes como prova para muitos perceberem e acreditarem que país tem de ser outro A nação tem que mudar Tinha que ser feito dessa maneira Não se podia começar por pequenos crimes e deixar durante muito tempo estas pessoas sem serem incomodadas Argumenta Ataque a Isabel dos Santos é atitude antipatriótica a propósito da colaboração entre a justiça angolana e portuguesa que investiga crimes de branqueamento de capitais e de corrupção envolvendo figuras da elite angolana William Tonette considera que o combate à corrupção não deve circunscrever-se a Isabel dos Santos Augusto Tomás ou a Manuel Vicente, ex-vice-presidente de Angola, que goza de imunidade parlamentar O problema não é de Manuel Vicente O problema é a estrutura que foi colocada em Angola, por José Eduardo dos Santos O problema de Angola em relação à corrupção só vai acabar quando o presidente de Angola não for do MPLA a corrupção, José Eduardo praticou João Lourenço há de praticar por serem presidentes do MPLA, diz Para o jornalista, é uma estupidez atacar a empresária angolana e justifica quem é que ganha com isso é só Portugal E é uma atitude antipatriótica de Angola Ora, não pode uma procuradoria vir atacar uma sua cidadã no exterior Ela tem problemas é com Angola Quando você vem atacar investimentos em Portugal, para além de ser um pouco imiscuição Você sabe que de Portugal ainda pende o pedido de repatriamento há mais de 35 anos das riquezas de Mobutu aqui depositadas E não foram, critica Tonette Tonette não acredita que Portugal ponha em causa os postos de trabalho e empresas como a IFASEC e o Banco Eurubic, onde Isabel dos Santos tinha ativos O jornalista aponta um erro que considera craço dos corruptos africanos que, desde 1950 até então, não criaram nenhum banco da corrupção em África, para que o dinheiro que roubassem do os respectivos países ficassem depositados no continente e escrutinados sob os seus olhares Eles roubam em África e vêm alojar esse dinheiro na Europa E este dinheiro quando vem à Europa todo o europeu sabe que é dinheiro ganho ilicitamente Mas alojam e dão a maior cobertura possível, lembra? William Tonette diz que Angola tem que se reencontrar, a estratégia de desenvolvimento social e económico tem que mudar Insiste que João Lourenço ainda tem tudo nas suas mãos para corrigir os erros cometidos Se abandonar a raiva e o ódio, se puser o país acima de todos os seus interesses ele ainda vai e pode sair com um capital Zé Ferino Boal lembra que as mudanças não se fazem num único mandado e afirma que, apesar da crise económica João Lourenço tem outros problemas maiores e prementes a enfrentar Tem de haver políticas para as questões sociais, para a questão da educação, para a questão da saúde Porque o combate à corrupção é importante mas não pode ser o principal objetivo do Estado Neste momento urge tomar medidas e quero acreditar que ele possa continuar mais um mandato Para que não haja uma alteração substancial desta linha Por ele, seguida Então família, o vídeo de hoje foi esse, se você curtiu, mamene, não esqueça de deixar seus comentários Ok? De você curtir o vídeo e compartilhar com todos os teus amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook Ok? Todas as redes sociais, compartilha o vídeo porque isso nos ajuda bastante Porque isso também é notícia Você até pode ficar bem mal chateado Falando, ah, isso não é notícia, predador de notícia Mas sim, é notícia Porque você não sabia Estás a saber aqui a partir do canal MSTV A TV que chega até você A TV que não bajula você Ok família? Então, sem mais blá 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 Nos vemos no próximo vídeo Ok?